Olá, bom dia. Decisões do Tribunal Superior Eleitoral ainda podem alterar as eleições em pelo menos 120 municípios. Em três deles a situação é bem mais grave. Bom Jesus de Goiás, Cedro, em Pernambuco e Monte Alegre, no Rio Grande do Norte, não elegeram nenhum prefeito porque os candidatos tiveram os registros negados pela Justiça Eleitoral. Nesta terça-feira, o TSE votou recursos da ficha limpa na primeira sessão após as eleições. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral analisaram mais de 50 processos. A maior parte se refere a São Paulo. 29 candidatos tentam manter as candidaturas no Estado. Em seguida está o Ceará com 17 recursos. Minas Gerais e Santa Catarina possuem nove recursos cada. Os únicos estados que não têm processos pendentes de candidatos a prefeito são Acre, Alagoas e Roraima. O TSE recebeu ao todo 7.023 recursos. Menos da metade havia sido julgado. Desse total, quase 3.000 se refere à lei da ficha limpa, mas até agora o TSE julgou cerca de um terço dos casos. Apesar do número expressivo, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, disse que ainda não serão necessárias sessões extras para agilizar os julgamentos. Obrigada a todos. Boa noite. Olá, um bom dia a todos. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral estão priorizando agora o exame dos recursos referentes ao segundo turno. Essas ações devem ser analisadas até o dia 28 de outubro. As demais devem ir a julgamento até o dia 19 de dezembro, que é a data da diplomação dos eleitos. Ao meu lado, o professor de Ciências Políticas, Emerson Mazulo. Bom dia, professor. O que acontece com o voto de quem votou em um candidato que teve a candidatura cassada com base na lei da ficha limpa? Bom, aí o cidadão eleitor tem que ver dois cenários. O primeiro das eleições majoritárias, que é a eleição para prefeito, e o segundo das eleições proporcionais, que são as eleições para vereador. Nas eleições para prefeito, nas eleições majoritárias, a legislação diz o quê? Se o sujeito foi considerado inelegível, ele não vai ser diplomado ou caso ele perde o mandato. A justiça eleitoral vai calcular o quê? A quantidade de votos. Se ele foi eleito com metade mais um dos votos, ou seja, foi eleito com maioria de votos, não tem jeito. Esses votos são declarados nulos, o pleito é declarado prejudicado, e o judiciário eleitoral regional vai ter que convocar uma nova data para a realização de novas eleições. Isso já aconteceu até em governo de Estado. Se nós temos a questão da eleição proporcional para vereador, a legislação estabelece o quê? Que aquele vereador que for considerado inelegível não vai poder assumir o seu cargo, consequentemente os votos migram para a legenda partidária, ou seja, o voto do cidadão eleitor vai para o partido. Ou seja, resumo da ópera, eleição para vereador, se foi considerada inelegível e teve 50% mais um dos votos, a eleição é prejudicada, tem que haver uma nova eleição. Se ele foi eleito com menos desse percentual de 50% mais um, aí pode-se verificar então a diplomação do segundo mais votado, excluídos os votos nulos e brancos, considerando só os votos válidos. E no segundo turno, corre-se o risco de novamente serem eleitos candidatos que vão perder em seguida o seu registro? Sim, esse risco é efetivo e real, pode acontecer, e a população tem que estar consciente de buscar o site do TSE para verificar qual é a situação do seu candidato, buscar informações junto ao judiciário local para verificar a situação do seu candidato, porque a Constituição diz que todos são inocentes até sentença irrecorrível, até que não haja mais possibilidade de recurso. Só que o cidadão eleitor tem que avaliar também a postura do seu candidato, do suposto ficha suja, porque se ele for constatado como um sujão, o eleitor acaba perdendo voto, a população acaba perdendo com isso. Existe inclusive a possibilidade do judiciário ter que convocar novas eleições, e isso só traz prejuízos não só para o candidato que concorre por conta e risco, mas o risco acaba se direcionando também para a sociedade. Muito obrigada pelas informações, professor. Obrigado. O próximo julgamento aqui no Tribunal Superior Eleitoral será amanhã. Catiúcia. Ok, Manuela. Muito obrigada. Bom dia.